Pega lá a sandália, pega lá a sandália lá, aquela lá, pega lá, a França em luto parou por um minuto, à noite as luzes da Torre Eiffel se apagaram. Os jornalistas e cartunistas sobreviventes da Charlie Hebdo decidiram não se render ao terrorismo e vão continuar publicando a revista mesmo após o maçã. A próxima edição vai estar nas bancas já na semana que vem e dessa vez com um milhão de exemplares. Para isso eles vão ter a ajuda de outras editoras. Na Praça da República, em Paris, manifestantes colocam lápis e canetas em sinal de apoio total à revista. Foi um jornal muito importante na França, que dava a expressão da liberdade, era um satírico. Então dava uma visão da sociedade, uma crítica, que sempre existiu na França. A França que sempre abrigou artistas ameaçados, agora viu os próprios artistas serem assassinados. E a nossa equipe conversou com os franceses que vivem aqui no Brasil. Eles estão muito apreensivos com um clima de medo no país natal. No Brasil, este grupo de amigos franceses aconchou e a caçada aos terroristas. Eles estão preocupados com novos ataques. Até hoje.